E aí, família Gengotaku, tudo bem com vocês? Aliás, tribo Gengotaku. Vamos hoje para mais um estudo de Katakana. Hoje temos a parte 4 e hoje nós vamos aprender a opção Má, Mi, Mu, Me, Mo e Ya, Yu, Yo. Percebe-se aqui que na série de Má nós temos as 5 vogais básicas que são A, I, O, E, O. Porém, na sequência de Ya nós temos algumas letras faltando, né? Que seria o Ye, Aliás, Ya, Yu, Ye e o Yi, né? Então só temos o Ya, Yu e o Yo, mas não fica preocupado com isso não. Então vamos direto para o estudo. Vamos primeiro para o Má. Bom, acho que eu me acostumei um pouquinho com o iPad, dá para escrever um pouquinho melhor. Má. 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 E tem gente que perguntou que símbolo é esse, né? Na realidade, para o pessoal de matemática, isso aqui é o símbolo de menor. Porém, eu tentei usar isso aqui para adaptar dizendo que vende, né? Ou seja, esse Kanji vem do Kanji para Matsu, né? Para final, né? Quem é estudante aqui no Japão está sofrendo com o Shikimatsu-testo, né? Matsu. Então vem esse Kanji aqui, né? Má. Escrevi de novo, mais uma vez. Má. Má. Então agora vamos para o Mi. Mi. Mi é um Katakana complicado porque ele vai parecer muito com um Kanji que vocês vão ver daqui a pouco. Mi. Três traços, né? Mi. Que vem do Kanji de três. Kanji de San, né? San. Vamos para o Mu. Mu parece o Ma de cabeça para baixo. Não. Quer dizer, o Ma parece o Mu de cabeça para cima, né? O que eu estou falando? O Mu. O Mu é o Ma de cabeça para baixo. Ah, eu não sei o que eu estou falando. Vocês estão entendendo. Parece que esse trem aqui de cima, né? Parece o Ma ao contrário, né? Mu. Mu. E esse Kanji aqui veio do, de um Kanji que não aparece muito. Esse Kanji aqui. Que é tipo um Mu aqui em cima. E aqui embaixo é o Kanji de vaca. Mu. E eu fui procurar alguma palavra com isso aqui. Isso apareceu na palavra... Eu nem lembro qual palavra, mas não se preocupe não, né? É um Kanji que não aparece tanto. Mas o interessante aqui é ver que o Mu vem... É essa parte de cima desse Kanji, né? Então mostra essa característica básica aí de Katakana que é uma parte do Kanji. Vamos para o Mi agora. Me. 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 Que veio do Kanji de mulher, né? Ou não, né? Interessantemente, sobre essa série aqui, somente o Mi e o Mu... Eles têm uma origem diferente do Hiragana, né? Agora, tanto o Ma como o Me e o Katakana que a gente vai aprender agora, Mo... Eles vêm... Quer dizer... O Kanji deu origem tanto ao Hiragana, tanto ao Katakana. Vamos para o Mo. 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 Que veio do Kanji... Para cabelo, fio de cabelo, né? Que. 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 Então vamos para o Ya e o Yo. Página. Vamos para o Ya agora. Ya. 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 Que veio do Kanji. Olha, esse Kanji é difícil de explicar porque ele não usa muito, né? Esse Kanji geralmente é usado para nome, né? Simplesmente é a leitura Ya. Ya. E vamos para o Yo. Yo. E o Yo, presta atenção porque ele parece muito com o Kanji de Ko, né? A única diferença é que ele tem essa parte aqui de baixo passando, né? A única diferença entre ele e o Ko. E esse Katakana, ele vem... Assim como o Hiragana para Mo, ele vem nesse Kanji aqui. Que aparece na palavra Dio, quer dizer, liberdade ou livre, né? Yo. E finalmente vamos para o Yo. 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 Que veio do Kanji de Dar, né? A Taero. A Taero. Dar, né? Yo. Que até o Kanji que aparece naqueles produtos que parece que tem no Brasil. Yo. Yo, né? Aparece esse Kanji aqui, mas o de... Alegria, né? Yo. Yo. Mas é isso aí. Ya. Yo. Então como eu faço aqui, eu gosto de dar alguns exemplos para facilitar a... A memorização. Então vamos para os exemplos. É... Kumá. Eu pensei em uma palavra que é muito importante. É... É a palavra... Vamos ver os exemplos. Maná. Que vem do inglês Manor. Quer dizer, boas maneiras, né? Etiqueta, né? Por exemplo. Etiqueta. Ou modos. Maná. Usa muito no sentido Managawaru. Quer dizer, uma pessoa que tem maus modos, né? Maná. E usando Mi... Eu penso que é uma palavra que vai ser talvez mais útil para as donas de casa, né? É a palavra para liquidificador, né? Mixar. Vê de mixer, né? Mixar. Aliás, isso aqui é bem um... Acho que uma palavra inglesa formada no Japão. Porque em inglês mesmo é blender, né? Então é uma palavra meio doida aqui de Katakana, né? É o que eles chamam de... O ASEI e EIGO, né? Quer dizer, o inglês feito no Japão, né? Mixar. É o liquidificador, né? Mixar. E com o ME. Deixa eu ver mais uma vez. Mixar. Agora vamos para o ME. ME eu pensei em MEITA. Medidor, né? Meter, né? Endmeter. MEITA. Medidor, o método. MEITA. Medidor, né? MEITA. E... Vamos passar para outro exemplo. Com o MO. Eu pensei em MOTA. De motor, né? Motor. MOTA. E com o YAIU e o IO. Eu pensei em dois exemplos, né? Com o YU. Isso aqui vai ser um pouco adiantado. Em inglês não aprendemos, mas eu acho que é uma palavra útil, né? É a moeda da União Europeia. YURO. 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 E simplesmente YURO. E de YO, mais fácil que isso, não existe. YOYO. YOYO, né? YOYO. É isso aí, pessoal. Uma aula sobre katakana. É MAMIMUMEMO YAYUYO. Agradeço por ter assistido. Agradeço ao pessoal que tem dado apoio ao canal. Tem assinado, tem comentado, Dado like aí nos vídeos. Eu peço que esse vídeo não seja diferente. Você dê seu like aí. Assine se você não é assinado. Liga as notificações para não perder nenhum vídeo. Se você quiser, apoia meu trabalho. Eu tenho uma conta no Paypal. E no Patreon. E no Patreon eu tenho colocado as minhas anotações de estudo de idioma. E a conta para esses dois é Gengo Otaku. Assim como é minha conta no Instagram Gengo Otaku. Eu coloco foto lá. Estou colocando até eu tocando guitarra lá, brincando, né? E eu também estou no Twitter com a conta Aula Japonês. E se você quiser estudar japonês, eu tenho curso chamado curso japonês Gengo Otaku. E se você quiser ser membro desse canal e apoiar diretamente, é claro, ter mais força de opinião aí. Porque eu vou dar mais atenção aos membros, né? Você pode ser membro. Pode ganhar uns adesivos legais, né? Quando você for participar das lives, então vai ser uma coisa legal, né? E uma parte dos membros, quer dizer, uma da parte da membresia é você ter acesso, por exemplo, às lives depois que eles acabam. E tem o tipo de membresia que eu chamo de N4, né? N5, você tem acesso às lives. N4, você tem acesso aos vídeos antes que eles sejam lançados. É isso aí. Obrigado por ter assistido. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.